Oi gente, muito bem-vindos ao meu canal e vamos conferir nosso vídeo de hoje de imóveis para cozinha na Americanas. Eu espero que goste, se gostar, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e vamos ao vídeo. Eu vou começar pessoal por esse armário de cozinha paneleiro com quatro portas e uma gaveta bali branco. Estava custando R$ 293,69 e agora está custando R$ 279,00 à vista no cartão de crédito. E agora pessoal, vamos conferir os próximos produtos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E antes de ir mostrar o próximo produto, já deixa aquele like e inscreva-se no meu canal, que assim eu entendo que você gosta de estar sempre acompanhando esse tipo de conteúdo. Muito obrigada e vamos para o próximo produto. Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL Way back a year ago Way back a year Way back a year Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí